Música Olá juventude, trago pra vocês mais um review, dessa vez o review da minha primeira figura Magikon Trave-se de uma figura Star Wars, um Stormtrooper clássico dos filmes Vou mostrar pra vocês primeiramente essa caixa, uma caixa bem simples, bem minimalista Ela é toda lisa, com logos e desenhos reflexivos É um Real Action Hero Tem algumas informações, ela é toda preta, aqui na lateral, mais informações E aqui os detalhes técnicos, o pessoal que criou E mais informações Da Magikon, minha primeira figura, bem legal Essa é uma figura que já foi lançada há muitos anos É uma figura já bem antiga E eu consegui ela no Ebay, num leilão Ela é uma figura usada, mas a caixa, como vocês podem ver Ela tá em muito bom estado, pela idade dela já Tem uns pequenos detalhes Mas essa figura aqui, ela possui alguns detalhes que eu vou mostrar pra vocês A caixa abre com uma tampa, que é presa com velcro Aqui nós temos mais informações 30 centímetros de altura, ele vem com um rifle Diferentes mãozinhas E um stand Ela vem nessa parte transparente, eu retirei ela da caixa Aqui o logo do Star Wars Vamos deixar aqui do lado Dentro dela, nós temos um blister Que vem com essa proteção E a figura acompanha E a figura acompanha essas duas mãozinhas extra Mais aberta E essa mãozinha aqui Tando quase um ok Pra segurar alguma coisa Não identifiquei A figura vem aqui E vamos mostrar ela Aqui está Uma figura bem legal Para completar minha coleção Embora ela tenha sido lançada Já há muitos anos Ela é uma figura muito bonita Ainda nos dias de hoje E bem detalhada Vocês podem ver aqui no capacete Foca filho Isso Ele está muito bem conservado O capacete possui vários detalhes E a armadura dele Essa figura Ela não está no seu estado original Por quê? Porque o antigo dono dela Fez modificações nela O que o pessoal chama de Kid Bashing Acho que se diz assim, né? Que é você pegar uma figura E modificar ela com peças Ou outras partes Ou outros corpos De outras figuras Ou mesmo você comprando a parte Então o que ele fez? Ele substituiu o corpo original da figura Por um outro corpo Da própria Medicom E quando eu comprei ele Ele mandou junto a caixa E também essa Esse outro blister aqui Que vinha o corpo Articulado Original da Medicom Mas a parte Que é esse daqui Naked 2 Esse é o corpo original da figura Que vem no Store Trooper Ele substituiu Mantendo apenas os braços E aqui vem várias coisas para pulso Mãos Nesse kit aqui Ele vem também com suporte As coisas para segurar E a cabeça da figura Ele manteve a cabeça original E substituiu o corpo Que era mais magrinho Por esse corpo mais proporcional Pelas fotos que eu vi na internet Deixa eu abrir ele aqui Vou mostrar para vocês Realmente Ele é um Ele fica mais magrinho Ele fica mais Meio raquítico Do que deveria ser Esse corpo que é Dessa Desse modelo aqui Da própria Medicom É um corpo mais encorpado Que ficou Deu uma maior Mais Deu Um Um aspecto mais real Mais próximo Dos Stormtroopers do filme Então ele substituiu o corpo Manteve a cabeça Fez umas modificações Nas partes da mão Para caber as mãos Nesse outro modelo de corpo Vou mostrar os detalhes Aqui Outra coisa É que Não foi por falta De cuidado Do antigo dono É que infelizmente Essas figuras da Medicom Que possui Esse Esse espécie De tecido Lembrando couro Aqui Elas inferiorizmente Eles naturalmente Se deterioram Como vocês podem ver Ele está um pouco Até bem deteriorado Ele vai soltando Uns farelinhos Ele começa a se esfarelar Tanto Esse coldre dele Para o Rifle de plasma Como a própria Própria Vestimenta dele Por baixo Da armadura Essas sujeirinhas Que vocês estão vendo Não é de cuidado São fragmentos Da própria roupa Que vão grudando Na armadura Depois eu vou limpar Ele melhor E esse é um Dos pontos negativos Das figuras Medicons Que eu espero Que tenham sido corrigidos Ao longo dos anos Porque eu sei Que várias figuras O próprio Darth Vader Dez Dois modelos E outras figuras De animes De séries Tokusatsu Pelo menos De alguns anos atrás Sofriam desse problema Ele acompanha O rifle Vou mostrar pra vocês Bem simples Sem muitos detalhes E nenhuma funcionalidade Tudo de plástico Que o abdômen dele Bem colorido Os detalhes aqui Em 2005 Acho que então Ele deve ter sido Produzido em 2005 Lançado pelo menos A figura lançada Em 2005 Na Na Medcom Produzida na China Então é uma figura Bem legal Que vai combinar Bastante com o Darth Vader Que eu já tenho E tem o review Aqui no canal Outra questão É também Das figuras Um sexto Da Medcom É que elas Normalmente são Menores do que Deveriam Então as figuras Side Show E Hot Toys Um sexto Dessas duas Outras empresas São maiores Alguns centímetros Maiores Mas pelo que eu pude ver Aqui pelas figuras Ela não é tão menor Do que as outras figuras É a questão de Um centímetro Dois Um e meio Por aí E é isso pessoal Esse é o review De hoje Espero que vocês Tenham gostado Dessa figura Uma figura Bem legal Do Star Wars Que eu gosto Bastante E que vai fazer Um belo par Para qualquer fã De Star Wars Em sua coleção Até mais juventude Até a próxima Ah E se gostaram Se inscrevam Curtam E compartilhem o vídeo Até mais